E agora a Agricultura BR viaja até o estado do Mato Grosso para Sinop para falar ainda sobre soja, falar sobre milho, falar sobre comercialização de soja, falar como é que o milho tem se comportado por lá e como que o produtor tem visto também a situação do cereal. A gente vai até lá falar com o Waldir Pacheco, ele que vai conversar com o consultor de commodities agrícolas, Hernani Klein. Vamos então até Sinop falar com ele. Oi Pacheco, uma boa tarde para você. Fica à vontade aí para falar com o nosso consultor a respeito das commodities, o que está acontecendo com o preço especial da soja e do milho. Boa tarde. Ok, boa tarde Juliana, Fabiano, boa tarde a você que está ligado aqui no SBA. Olha Juliana, a movimentação da soja e milho foi muito lenta nesta semana agora aqui no corredor da 163, que é considerado um dos maiores produtores de grãos do Brasil. Quem vai nos falar melhor isso agora é o nosso convidado que eu recebo aqui no estúdio, Hernani Klein, consultor de commodities. Hernani, obrigado por aceitar o convite de vir até aqui, é um prazer sempre recebê-lo. Por que esse movimento foi lento essa semana, Hernani? Boa tarde, Pacheco, boa tarde amigos da Agricultura BR. Então, essa semana o ritmo das negociações para a soja foram um pouco mais lentas em relação à questão da preocupação que está acontecendo com o escoamento da safra. Nós temos muita soja ainda para escoar, as trades estão no mercado, estão comprando, mas um pouco mais longo os prazos de retirada, porque precisam também escoar a produção que está dentro dos seus armazéns. Com isso, fez com que o ritmo das negociações, apesar de estarem acontecendo, serem um pouco mais lentos. Já para o milho, a gente tem visto a expectativa que está agora para o início da colheita, na próxima quinzena de junho, que começam os trabalhos, mas o mercado em si, em termos de preço, ele melhorou bastante. Hoje trabalha na casa dos 21, 22 reais, o produtor tem feito suas vendas, mas também tem dado uma segurada para ver o que vai acontecer na sequência. Mais uma vez, está aí o entrave do grande gargalo da nossa região, quando chega nesse período para fazer o escoamento da soja, para desocupar os armazéns que estão ocupados com a soja, para vir o milho na sequência, a BR-163 cheia de buraco nesse período de seca aqui e atrapalha o desenvolvimento desse escoamento. É verdade. Mais uma vez, a gente entra naquela velha história da dificuldade logística, principalmente para esse corredor de Miritituba, Arco Norte. A gente tem conversado bastante com as transportadoras e eles alegam justamente isso, a dificuldade de se chegar até o porto nesse momento. Quando não é o problema da chuva, que fica parado, é a questão da estrada em má condições de conservação. E isso, vamos dizer assim, espanta o motorista que não quer subir puxando essa safra para o terminal. Chega a ser inacreditável que nos últimos 15 anos que o Mato Grosso começou a escoar a grande parte da sua produção aqui por Belém do Pará, por Santarém, chega nessa época esse entrave da estrada 100 quilômetros. É inacreditável para um país produtor como o nosso travar por causa de 100 quilômetros de asfalto que já vem se arrastando há 15 anos e não é capaz de resolver esse problema. Um outro gregado também que atrapalha demais o desenvolvimento nessa época é a falta de unidade armazenadora. Mais uma vez, daqui a 15 dias inicia a colheita do milho e teremos muito milho céu aberto, porque está vindo mais um recorde de produção de milho, Hernani. Isso, agora também temos essa preocupação. O Mato Grosso, haja visto o que tem acontecido em termos de clima para nós, as lavouras estão bonitas, pode ser uma super safra, pode surpreender mesmo. E a preocupação com relação ao escoamento da soja também é essa, que vai chegar o momento da colheita e pode não ter o espaço suficiente para armazenar a safra de milho. Possivelmente vai ser um ano que nós vamos ver milho a céu aberto novamente. Hernani, os Estados Unidos já estão quase que no final da colheita do milho e da soja. É, do plantio. Do plantio, desculpa, do plantio. Isso. E qual será o reflexo disso, alguma perspectiva de reflexo aqui no Brasil? É, os dados que saíram essa semana, Estados Unidos já caminha para quase 40% da área de soja plantada, acima da média dos últimos cinco anos. O milho também próximo aos 70% da área plantada. E as informações que chegam a nível de mercado é que a safra até o momento está correndo bem. De uma certa forma, isso gera uma expectativa nas cotações de Chicago. A gente viu que o mercado hoje está muito volátil em termos de cotação. Um dos reflexos é a expectativa com relação à safra 2018-2019 dos Estados Unidos. Porque lá eles não têm duas safras. Eles plantam as duas culturas numa safra só. É, ela é consignada, o milho e a soja. É isso que é o perfil do produtor americano. E é o que reflete também nos preços, nas cotações. Conforme aumenta ou diminui a área de soja e de milho, repercute no preço final. Ok, Hernani. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Ok? Obrigado. Acabei de conversar com o Hernani Clay, consultor de commodities, falando do desenvolvimento, do preço durante essa semana aqui no Mato Grosso. Voltamos a Campo Grande. Fabiano, Juliana. Acerto, Pacheco. Eu não sei se o Pacheco e o Hernani estão nos ouvindo. Nós gostaríamos de fazer algumas perguntas, principalmente sobre o momento para o milho. Está ouvindo, Pacheco? Olha só. Questão seguinte. Nós estamos com uma safra de milho no Brasil que apresenta já, com segurança, quebra no Paraná e no Mato Grosso do Sul. O estado de São Paulo tem dificuldades também, mas é um estado que produz menos. Mato Grosso tem regiões em boas condições, tem condições também ruins. Ao mesmo passo, o preço do milho tem ficado elevado para as grandes empresas, como o BRF, como o JBS. Há quem diga que o JBS, inclusive, tem importado o milho. E o milho tem uma expectativa de manter os preços e ter uma cedência somente quando estiver colhendo mesmo a segunda safra. Como é que esse produtor matogrossense, neste momento, tem se comportado em relação à comercialização do cereal do milho? Cereal do milho. O produtor tem realizado algumas vendas. Do que nós iniciamos a safra, dos preços que indicavam na casa dos R$ 15, R$ 16, o produtor, hoje, ele já tem comercialização no nível de R$ 19, R$ 20, até R$ 22. Mas, também, é uma expectativa muito grande, pela informação que chega até o produtor, do que está acontecendo nos outros estados. O Mato Grosso, vamos dizer assim, é privilegiado, nesse momento, com a safra. Pode ser que saia uma safra recorde do campo, mas, ele também está nessa expectativa de uma possível melhora do preço para comercializar o excedente que ele ainda não vendeu. Está certo, Hernani. Hernani, acho que, para completar, a gente pode fazer uma sobre soja também. Em relação ao dólar, que está disparado no mundo todo, como é que você tem visto essa relação com o preço da soja no Brasil e soja em Chicago, pensando no dólar? Hoje, se nós formos analisar a questão da cotação de Chicago e o preço final aqui na ponta para o produtor, nos níveis que estão, a cotação de Chicago e Prêmio Porto, o dólar é o que está dando essa sustentação. Então, de uma certa forma, o dólar é ruim para quem tem a conta em dólar para travar e para pagar as multinacionais agora no vencimento. Por outro lado, ele beneficia a cotação do preço em reais. E o produtor tem aproveitado essa alta do dólar para vender, fazer parte de suas vendas da soja que ainda está para comercializar. Ok, Hernani. Muito obrigado mais uma vez. É aquela história, né, Fabiano? O produtor está muito eficiente da porteira para dentro, mas da porteira para fora estão os maiores entrados. Voltamos com vocês em Campo Grande. Está certo, Pacheco. Obrigado pela participação. e o Hernani também um bom final de semana aos dois.